A voz dos bailes, é love and blue Lá vem ele, achando que é o cara Dominando, insiste e não para Ele acha que vai conseguir o que quer Mas tá errado, ninguém segura essa mulher Olha ele, achou que podia Impor regras, cortar regalias Enganado, achando muito natural Ser controlado, perder seu lado individual Mas não precisa ser assim Podia ser diferente, você podia gostar de mim Mas confiando na gente, se a solução for o fim Ao menos por você tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar, nunca vai mudar Nunca vai mudar, é assim Nunca vai mudar, nunca vai mudar Nunca vai mudar, ela é assim Nunca vai mudar, nunca vai mudar Nunca vai mudar, ela é assim Nunca vai mudar, nunca vai mudar Eu fui errado, eu sei, não quis te assustar Cuidar de você não é corta, regadia Me apelidei demais, fui com a cara na lama Mas aqui ainda tá acesa, chamei nós Quando tu revolta, um sorrisinho de canto embaixo dos lençóis E quando estamos a só, você se achar E em cima da cama se acaba Tu diz que eu nunca vou mudar Mas se eu mudar, vou te ligar pra te trombar Pra tu sentar, tu sentar Diz que eu vou mudar Mas se eu mudar, vou te ligar pra te trombar Tu sentar Pra tu sentar Pra tu sentar Diz que Toca Esse é o DJ Roa Que eu não acalmo o mundo Esse é o Ramamis, porra Esse moleque é foda Tchau 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 Tchau